Aurelio, venha mais pra frente. Mais. Isso, pra pegar bem de perto mesmo. Congela. É que daí, aqui, dá mais pra frente. Vem, Raquel. Isso. É só o rosto. Congele. Pera aí um pouquinho, tem alguma coisa estranha. Mais perto. Calandra. Joia. Esse chapéu no branco vai sumir. É. Bom, assim. Joia. Não. Pera aí, pra baixo aqui, assim. Ótimo. Legal. Aí. Primeiro isso, depois o mundo. Aí. A gente tira no Photoshop. Ótimo. Pode ficar assim? Venha mais pra cá, mais pra cá. Aí. Não, Ju. Tenha esse chapéu. Aí, deu. Boa. Aí. Muito ótimo. 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 Aê. Boa. Prova. Prova. Pode ser sorrindo, não tem problema. Ou você quer tirar sério? Ou você quer tirar sério? Aí. Beleza. Sorrindo ou não? Você que sabe. A joia. Não, sorria mais então. Aí tá no meio do caminho. Joia. Beleza. Tem mágica. Tem mágica. Mais pra cá um pouquinho. Tá cá? Não. Joia. Hoje eu não já. Isso. Aí. Ana tem experiência de modelo. Beleza. Tem que ser um modelo. Mais pra cá, pessoal. Um prazer, um prazer. Esse é o nosso verde, gente. E aí, veja mais de boa. X. Isso. Como? Beleza.